Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão sobre porcentagem. Em uma venda de um bem por R$ 200, 30% do preço de custo é o lucro. Calcule o preço de custo. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta situação nós temos que estar atentos a três coisas. Uma delas eu vou indicar por V, o preço de venda. Outra é o seguinte, C, que para nós corresponderá ao preço de custo. E finalmente, L, que corresponderá ao lucro. Essas três coisas se relacionam da seguinte maneira. O preço de venda é igual ao custo mais o lucro. Por exemplo, se você compra um boné por R$ 7,00 e quer ter um lucro de R$ 3,00, você o vende por R$ 7 mais R$ 3,00, R$ 10,00. Então, nesta situação fictícia, o boné terá um preço de venda de R$ 10,00, o custo foi de R$ 7,00 e o lucro foi de R$ 3,00. Isto é, o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. O enunciado diz o seguinte, em uma venda de um bem por R$ 200,00. Isto é, o preço de venda é R$ 200,00. Então, em vez de v, eu posso escrever R$ 200,00. E a gente pode dizer que R$ 200,00 é igual a C mais L, neste caso. Bom, o que mais é dito? 30% do preço de custo é o lucro. Nós podemos traduzir esta sentença da seguinte maneira. 30%, aqui está, do preço de custo, isto é, de C, é o lucro. É o mesmo que dizer que é igual ao lucro. Então, nós temos estas duas informações aqui. Sabemos que o preço de venda é R$ 200,00, e, portanto, R$ 200,00 é igual ao custo mais o lucro. E sabemos que 30% do preço de custo é o lucro, isto é, 30% de C é igual a L. 30% do preço de custo é igual ao lucro. E o que nós queremos saber? Bom, a questão diz, calcule o preço de custo. Então, desejamos determinar o valor de C. Professor, como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos trabalhar com o que a gente tem. Aqui temos o seguinte, 30% do preço de custo é o lucro. Bom, isso aqui é equivalente a eu escrever o seguinte. 30% de C é igual a L, então 0,3C é igual a L. Professor, não sabia disso. Agora você sabe. Se fosse 40% de C igual a L, você escreveria 0,4C igual a L. Se fosse 50% de C igual a L, você escreveria 0,5C igual a L. Se fosse 65% de C igual a L, aí você escreveria 0,65C igual a L. Legal, professor, gostei dessa dica. Beleza, então use na próxima oportunidade que você tiver. 30% de C é igual a L, isso é equivalente a eu escrever que 0,3 vezes C é igual a L. Professor, e o que a gente vai fazer com isso? Bom, eu vou aqui nesta outra equação e em vez de L, eu vou colocar no lugar 0,3C. Dessa maneira, eu terei uma nova equação equivalente a esta, na qual aparecerá apenas uma letrinha, a letrinha C, que é justamente a que eu quero calcular. Então, vamos lá. Está aqui a nossa equação, só que em vez de L, neste caso, eu vou colocar o quê? Bom, L é 0,3C. Então, eu vou colocar aqui, 0,3C. Este C aqui, do jeito que está, não apresenta coeficiente, mas a gente sabe que o coeficiente vai ser quanto? 1. Temos 1C mais 0,3C. Portanto, nós temos 1,3C. 1 mais 0,3 é 1,3. Então, 1C mais 0,3C é 1,3C. Bom, então, 200 é igual a 1,3C. Isso é o mesmo que dizer que 1,3C é igual a 200. 1,3C está multiplicando C, ele passa para o outro lado dividindo. E ficamos com o seguinte, C é igual a 200 dividido por 1,3. Então, professor, para determinar o valor de C, basta dividir 200 por 1,3. Vamos fazer isso? Para realizar uma divisão envolvendo números decimais, nosso primeiro passo pode ser igualar a quantidade de casas decimais. Aqui nós temos uma casa decimal após a vírgula. Aqui a vírgula nem está presente. Então, eu vou colocar a vírgula ao final do 200 e um zerinho também. 200 é o mesmo que 200,0. E nós desejamos dividir por 1,3. E agora, a quantidade de casas decimais em ambos os números é a mesma. Para concluir, a gente vai dividir os números naturais correspondentes sem a vírgula. Isto é, a gente vai dividir 2.000 por 13. Espera aí, professor. Você está dizendo que o quociente exato da divisão de 200 por 1,3 é o mesmo quociente exato da divisão de 2.000 por 13? Exatamente. Vamos fazer essa divisão lá em cima. Eu vou dizer que o preço de custo é aproximadamente... Bom, como este último algarismo aqui é 6, eu vou arredondar este aqui para cima. Então, o preço de custo é aproximadamente R$153,85. Porque 2.000 dividido por 13 é aproximadamente R$153,85. Então, a nossa resposta é... O preço de custo é R$153,85 aproximadamente. Para deixar o ambiente mais limpo, eu vou apagar aqui esses cálculos e essa conta de dividir também. Professor, você pode revisar o que o senhor fez? Posso sim. Nesse tipo de situação, temos o preço de venda, o preço de custo e o lucro. O preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. Neste caso, o preço de venda era de R$200. Então, R$200 é igual a C mais L. Por outro lado, foi dito que 30% do preço de custo é o lucro. Então, 30% de C é igual a L. 30% de um valor é o mesmo que 0,3 vezes esse valor. Então, 0,3C é igual a L. Fomos, então, na outra equação. Em vez de L, usamos 0,3C. Ficamos, então, com uma equação envolvendo apenas a letrinha C. Nós resolvemos essa equação. Ao seu final, percebemos que era bom a gente saber dividir por um número decimal. Realizamos essa divisão e encontramos para C o valor aproximado de R$153,85. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver este problema. Imagine que um produto foi vendido por R$500. Imagine que nesta venda, 25% do preço de custo é o lucro. A pergunta é, qual é o valor do lucro? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri